e fala galera que palhares falando beleza hoje vamos aqui no clima de páscoa fazer um unboxing e duas miniaturas relacionadas com páscoa é o nosso querido coelho da páscoa é o melhor nosso carrinho da páscoa e o light lima com investido de coelho mas antes já vamos deixar aquele like compartilha o vídeo com os amigos e vamos começar com o light lima queen a miniatura já vi que ela é bem diferente é uma miniatura que eu não sei dizer a princípio qual seria a versão dela do filme eu já vou dizer o porquê é uma miniatura de 2020 mas ela da coleção 2021 e aqui até diz a coleção 2021 e diz que é nova ou seja diz que é o primeiro lançamento dessa miniatura eu sei que já teve uma bem parecida mas deve ter algum detalhe diferente porque diz que é nova então já vamos começar aqui a abertura enquanto isso pessoal não sei se vocês sabem onde está pensando assim aonde aparece o light lima quim no filme ou em algum conto com as orelhas de coelho da páscoa já já vou dizer também onde é que ele aparece assim mas vamos já que começar dando uma analisada na miniatura vai ver que o raio aqui é uma coisa totalmente diferente não existe ainda em nenhum filme assim se alguém souber alguma cena que ele aparece algum filme que ele tenha essa pintura por favor coloca aqui nos comentários comentários a ela é muito bonita tá brilhante tá muito perfeita o adereço aqui da orelha pode ser até que saia mas eu não vou puxar que parece que vai quebrar eu vou dizer o porquê que eu acho que não aparece lugar nenhum aqui atrás vou chegar aqui o coelhinho do lado e eu trouxe algumas miniaturas aqui para gente comparar do McQueen dos filmes então vamos começar com essa aqui que é o light lima quim do filme um a pintura lateral diferente a frente é até igual aqui tá mais escuro mas aí é praticamente igual aqui eu acho que deve ser até por causa do print da na hora de fazer mesmo a miniatura não tem nada a ver com com o tom no filme é igual mas a lateral é diferente e se a gente for ver ó light lima quim filme 1 light lima quim filme 2 é diferente a lateral e a frente nem se fala light lima quim do filme 3 no início ele tem essa esse rostease escrito grande assim diferente depois ele volta rostease igual do filme 1 mas a lateral é diferente do filme 1 mas também é diferente dessa a grande diferença é tudo é o raio que tá um raio só assim bonito até o raio de flash e esse símbolo do pistol cup é muito legal essa mini e vale muito a pena é a mini totalmente diferente e até comparar a roda aqui também que me chamou atenção a roda igual tem um detalhe amarelo mas light e é igual mas muito diferente vale muito a pena eu vou falar um pouquinho do filme do filme o mate na verdade não filme né essa essa história de aparece um colete de maco vestido de coelho e aparece também o matic uma outra pintura que eu não tenho e aparece um carrinho de páscoa é em um livro tá é um livro que em inglês é de easter bug que fazendo uma tradução aí seria o carrinho de páscoa vou colocar aqui a capa do livro para vocês verem e é a história que uma com uma coelha em rádio de páscoa está conversando com mate mate está todo feliz que vai ter páscoa e ele quer encontrar o coelho da páscoa então ele faz várias armadilhas para tentar pegar o no caso não coelho é o carrinho de páscoa e uma coelho se veste de coelho de páscoa porque ele acha que o o carro de páscoa não vai aparecer para dar o presente do do mate e aí só que vai tendo várias situações eu vou aparecer até aqui vou mostrar para vocês aqui algumas imagens algumas fotos do livro e vocês vão vendo que o McQueen não consegue enganar o mate o mate sempre na hora na armadilha cai acaba pegando o McQueen e no final acaba que o mate e o McQueen caem do sono e o carrinho de páscoa dá o presente dos dois mas eles não conseguem ver o carrinho de páscoa então essa é a história então assim vamos agora abrir aqui o carrinho de páscoa já teve outros anos ele já saiu em outros anos The Easter Bug aqui diz que é coleção 2020 foi feita 2020 mas é coleção 2021 e como eu mostrei lá naquela outra capa aqui não mostra que tem que é a primeira versão que é novo né como é o caso do McQueen que aparecia aqui dizia que era novo 2021 e já vamos abrir essa enrolação e esse carro é um bug no Brasil usava muito pessoal na praia não sei se ainda usa ele não atola tem a roda larga ele na verdade parece uma fusquinha né bem bonito cor rosa porque os coelhinhos costumam ter com clarinha né com clarinho mas não sei porque escolheram rosa aí tem o dentinho é bem a cara de um coelho mesmo e é diferente aqui né a roda não é light year é hop light hop light também não sei porque vou tentar pesquisar quando estiver fazendo vídeo para ver se eu consigo botar essa informação porque que é hop light mas também muito bonita vale a pena para colocar junto na coleção dos carrinhos que são de época né então nós já temos já mostrei para vocês carrinhos de helloween o Guido e o Luid vestido de monstros né do helloween já mostrei é de natal né a cele vestido de natal filmor e também agora temos os carrinhos de páscoa bem legal bem legal então seriam esses dois carrinhos que seriam e faltaria o mate né para fazer a história completa do livro de Mr. Bug e são essas duas preciosidades que acabam entrando agora na coleção então pessoal me diz aqui o que vocês acharam do McQueen diferente se eu se vocês concordam com a minha análise aqui do McQueen que realmente ele é diferenciado que se alguém já viu o McQueen dessa forma aqui com a lateral dessa forma coloque aqui nos comentários e uma boa páscoa para vocês tudo de bom para a família de vocês e tá aqui o ovinho de chocolate aqui que o coelhinho trouxe para o mate valeu pessoal obrigado abraço fui